Agora a gente vai conhecer uma história fofa e também cheia de alegria. É um garotinho que sonha em ser bombeiro, teve uma festa, como você tá vendo, temática e com convidados super especiais. Nos últimos dias o Arthur completou 5 anos de idade e pra comemorar, ganhou uma festa com um tema que ele gosta muito. Então, do ano passado pra cá ele começou a dizer que ele quer ser bombeiro quando crescer. Então, esse ano eu tive a ideia de fazer uma festa simples pra ele, eu não tinha condições de fazer uma festa grande, mas no tema que ele gostasse. Então, como eu não podia fazer uma festa grande, eu queria que fosse grandioso pra ele. Teve decoração, brinquedo relacionado ao tema e até uma roupa especial pro aniversariante. Mas a mãe queria mais e por isso fez o possível e até mais um pouquinho pra ver os olhinhos do Arthur brilharem. Então, eu fui até lá nos bombeiros, conversei com eles, perguntei se eles poderiam vir até aqui e caso não pudesse, se eu podia levar ele lá pra conhecer, que ele gosta muito. E eles se propuseram a vir aqui, fazer uma visita no dia da festa, pra ser bem especial pra ele. A mãe não contou pro Arthur, mas ficou torcendo muito pra que os bombeiros de fato fossem à festa. E quando tudo estava pronto, veio a surpresa. Chegaram com a sirene ligada. Na hora que ele viu a sirene ligada, ele nem acreditou, né? Eu fiquei animado. Os bombeiros que estavam de serviço no dia foram à festa, levaram presente, bateram foto com o aniversariante, sempre muito simpáticos e queridos com o garoto. Foi com um abraço bem gostoso que o Arthur agradeceu aos bombeiros. E pra equipe, atender a um chamado desse foi uma alegria e tanto. Foi uma bela homenagem que a gente fez ao pequeno Arthur, que deu pra perceber, deu pra notar inclusive no semblante dele, né? A satisfação então de estar recebendo a nossa equipe, os nossos bombeiros. No dia da festa, os bombeiros convidaram o Arthur pra um dia ir até o quartel e conhecer o espaço da corporação. E no dia em que ele e a mãe nos receberam pra contar essa história, teve mais uma surpresa. Conta aqui pra mim, o que que tu vai fazer aqui agora? Aprestar o bombeiro. Sério? Tu já veio aqui? Não. E o que que tu tá achando? É garoto. Assim como recebeu bem os bombeiros, o Arthur foi super bem recebido no quartel em Isara. Toda a equipe foi atendê-lo. O garoto entrou nas viaturas, conheceu a estrutura, vestiu uma roupa de combate a incêndio e até usou a mangueira. Em salvar vidas e ter sempre uma pronta resposta, os bombeiros também se empenham em incentivar crianças como o Arthur. Pra um trabalho tão desafiador e ao mesmo tempo tão nobre. Então não tenha dúvida que no que depender da nossa instituição, né, do CBMSC, a gente sempre vai tentar incentivar, tentar cativar as nossas crianças pra que elas mantenham acesa, né, essa chama, esse sonho de ser bombeiro. Então realmente foi um prazer fazer parte desse momento, né, da história de vida aí do pequeno Arthur. Estar acessível e disponível à comunidade é mais uma missão dos bombeiros. Isso quer dizer que o Arthur não foi o primeiro a receber tanto carinho da corporação e também não será o último. A gente diz que a gente tá sempre de portas abertas, né, então todos aqueles que quiserem vir prestigiar e conhecer aqui o nosso quartel, a gente sempre vai tá recebendo da melhor maneira possível. A gente diz que...